E aí, dessa vez eu vou ensinar como deixar a imagem do seu jogo mais nítida, mais limpa e mais bonita, pelo menos para mim. Configurações, lembrando que isso daqui também serve para o Xbox Series X, eu estou no PS5 e acredito que deve servir também para o Series S. No PC eu não sei se é exatamente desse jeito aqui, ok? Limitar taxa de quadros, eu deixo no SIM, porém é porque a minha TV não possui a tecnologia para deixar os quadros desbloqueados. Que tecnologia é essa? É o VRR. Também tem isso em alguns monitores, mas é monitores bem específicos e bem caros. Eu estou falando do VRR, que é uma coisa específica do PS5, não estou falando do FreeSync não. Tá, FreeSync tem muitos monitores, provavelmente todos que são lançados hoje em dia tem suporte a FreeSync, dos monitores. Desfoque de movimento, bom, desfoque de movimento, ele serve para quando você está jogando a 30 FPS, porém ele serve mais para quando você está jogando a 30 FPS com quedas. Então quando dá 30 e cai do nada para 25, para 24, então isso vai ajudar você a sentir menos. Porém eu não gosto desse efeito de desfoque de movimento. Ele faz, ele deixa as coisas mais borradas quando você está movendo a sua câmera no jogo. Profundidade de campo, bom, eu também não gosto desse efeito porque ele borra o ambiente à sua volta, então eu não gosto de ver borrão, porque quando eu saio daqui eu não fico enxergando borrão ao meu redor. Quando eu saio daqui de óculos eu tenho uma visão nítida. Aberração cromática, eu não gosto desse efeito também. Ele meio que simula uma lente, um negócio assim, eu não gosto disso daí. Granulação de filme também não gosto, ele simula uma granulação de um efeito específico de filme, não gosto desse efeito. E eu agradeço muito aos desenvolvedores por terem dado a opção de você escolher tirar essas coisas aqui ou manter, porque tem muitos jogos que eles nem colocam opção. Eu percebi esse efeito de granulação de filme no T-Lash of Us 2, não gostei desse efeito, mas não tinham o que fazer no momento. Porém eu fiquei sabendo que após muitas atualizações eles deram uma opção de remover esse efeito aí de granulação de filme. Bom, eu estou jogando no modo fidelidade, mas para contorcer essa questão de 30 fps, que eu sei que faz diferença, porque eu tenho um monitor a 144 Hz, eu jogo a 144 fps em alguns jogos. O que eu faço, eu aumento muito a sensibilidade da câmera, então eu não fico notando essa lentidão dos 30 fps. Quando eu deixo a sensibilidade da câmera no padrão, eu sinto muita diferença assim, dos 30 fps para os 60 fps. Ok, então é isso aí, vou deixar o vídeo por aqui, até mais e fui.